E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Patriota tem pernas, eu tenho, cara. Vocês não sabem, aqui atrás, vocês sabem que tem um pergolado aqui atrás. A gente montou todo o esquema ali e começou a chover. A gente teve que sair correndo e montar tudo de novo desse lado aqui. Era maior a barraca, foi o caos. O cenário tá bonitinho, cara, tá irado. Ele tava melhor ainda, só que a gente teve que improvisar. Olha o outro. Parou de beber, tá? Pronto, agora tamo bem. Sejam bem-vindos à live da Festa Junina. Tá a primeira live que a gente tá fazendo desse tipo. Com várias coisas que vocês pediram aqui, escondidas ali do lado. A gente preparou tudo hoje o dia inteiro, by the way, tá? Nada foi comprado, inclusive isso aqui tudo a gente preparou, tá? Até o pão a gente preparou. Acredite se quiser. É verdade, tá? A gente tem aqui, ó, algumas coisas. Primeiro eu queria já convidar, já, o cara que tá sempre together conosco. Tá a caráter também. Cadê? De lá, de lá, de lá. Tô ocupando a tela inteira, mano. Não, é porque tá perto. Tá complicado. E aí, moção? E aí? Chegou. Um homem. E aí, chat? E aí? Então, agora eles tão ali e a câmera tá lá, tá ligado? A gente não botou aqui a TV, velho. O cara tá multi-câmeras. Tem uma câmera ali, tem uma câmera aqui. Já tem duas câmeras, cara. Tem a câmera da comida e a câmera do esquema. Quem que é o homem lindo e sexy? Tu. Mamo Top. O quê? Mandaram ali Mamo Top. Luiz Gustavo. Isso aí vale nada. Vale nada. Não vale um real, Luiz. Aí, ó, tá vindo aí ele. Pronto. Tá ali, ó. Tá belo. Alô, Alô, Mamos. Alô, chatista. Nessa câmera aqui. Ela tá lá, tá naquele lado lá. Aí, ó. Beleza? Pronto. Chegou. É louco. Pra ajudar a nós. Tranquilo. Você botou... Ele tava descalço, cara. Eu tava com o chinelão aqui zoado. Agora eu botei aqui. Pronto. Tenezinho, tranquilo. Tô ajeitado. Não, botão, vem você pra cá. Não, mas aí tem a gente que cabe todo mundo. Tá tão longe. O texto dali, ó. A câmera tá tão longe que tá... Caraca lá, agora dá pra ver bonito. Aí, ó. Pronto. E aí, galera. A gente tem a câmera número dois agora. A câmera número dois, que é essa? Calma, é. A gente vai trocar pra ela agora. Faz a contagem de ele, Silvio, irmão. Três. Dois. Um. Corta. Aí. A câmera da comida. Com jogos. Ela tá escura. Eu esqueci de bater o branco dela. E a gente fica no quadradinho em cima, ó. Ah, é o quadradinho. Tamo tecnológicos. Tamo tecnológicos. A galera tá comendo pipoca ruda ali. Tamo comendo pipoca toda já. Não vai sobrar nada pra gente. Não vai sobrar nada pra gente. Bom, como é tradução, a gente tem que mostrar pra vocês o que a gente tem de comida aqui. Tá. Tem que mostrar. Temos que mostrar tudo. Milho que vocês pediram. Tá aqui. Caraca, tá longe, velho. Milho. Tem isso daqui. Qual o nome disso aqui que eu não sei? Cavaca. Cavaca. Temos cavaca aqui. A gente tem pão de cachorro quente. Por quê? Temos cachorro quente em alguma dessas panelas aqui, que eu não sei qual delas. E esse pão tu que fez? O pão que eu fiz. Eu cheguei aqui e ele tava mexendo a massa. Peraí. Vamos tentar mostrar. Aí, voltou. Fala pra lá. Tá bem, Erif. Dá só mais uma inclinadinha aí, pessoal. Ver. Já viu. Já viu. Eles viram. E a chance de marcar a minha camisa aqui fazendo merda. É. A gente tem também. Temos cural. Vocês pediram cural pra gente. Tem cural. Tem cural. Ali, ó. Tá ali, ó. Tá bonito. Dá uma viradinha ali, Arnon. Vai, Elisa. Dá uma viradinha, Arnon. Aí, ó. Dá pra mostrar muito. Foi. Deu pra ver bem. Como vocês pediram. Caraca, olha o balde. Tem um balde de canjica. Um balde de canjica. Tá ali. Coisa linda. Canjica Pro. Tá. Temos feijão amigo. Opa. Caraca, olha o tamanho. Aí, pouca coisa também. Feijão amigo. Feijãozinho. É. É, feijão amigo. Característico. E ali tem uma panela cheia de milho também que a gente não precisa mostrar. Certo. E tem o caldo verde. Tá verde aqui, ó. Tá, o caldo verde tá longe. Caldo verde tá longe. Caldo verde vai chegar. O amigo vai trazer, esqueceu tudo. Tinha um amigo nosso que ia fazer o caldo verde. Falei. Ele embalou em casa o caldo verde. O que que é? Ele foi trazer, não trouxe. Ele ia fazer o caldo verde aqui, 5 horas da tarde. Ele chegou quase 7. E ele pediu tudo pra entregar aqui, do caldo verde. Então o caldo verde não foi o que a gente fez. O resto a gente fez tudo. Ele roubou. Tá. Então é mais forte do que a gente. Paçoca. Muito. Paçoquinha aquela de rolha lá. Tem 100 paçocas aqui. Mas você... Você gosta de paçoca? Paçoca. Quero saber. Se alguém aí do chat... Quem aí gosta de paçoca? A gente tem... Pingo de leite. Tem umas 50 desse negócio aqui. Mais ou menos. Pingo de leite. Pé de moleque. Tá aqui também. E tudo na característica, né, cara? A Lauren que fez esse potinho aqui. Potinhozinho feito com palito. Doce a mais. A gente tem... Bolo de milho. Bolo de milho. Tu levanta ali, mamutão, pai. Levanta aí. Meu Deus. Confia, pai. Comida gorda antes de perder. Bolo de milho e um bolo de coco que tá lá na ponta. Aí, mamutão, vai pegar aqui o balãozinho. Sofreu uma baixa. Esse balão aqui vai cair, cara. Esse balão vai ter que cair. Passou. Tá aqui, ó. Eu esqueci do detalhe. Esse aqui é o bolo de quê? Bolo de coco. Bolo de coco. Eles estão ligados que a gente tinha falado que a gente iria pegar colheres descartáveis. Vocês sabem pra quê que é isso. Mamutão, faça as honras. Consegue pegar ali, ó. O branco? Esse branco aí. Nós temos... Nossa. Um pote de três quilos de Nutella. É um balte, né? A gente tem uns potinhos ali, maluco, ali, pra poder botar... Como é que é mesmo? Feijãozinho. Feijãozinho. Pega um potinho ali, deixa eu mostrar pra eles. A gente tem um monte de coisa aqui, cara. Esse aqui é clássico, né? A maioria das festas... Com buquinha. Vocês já devem ter visto isso aqui, né? Com buca. Tu bota o caldinho aqui e vá, né? Com buca. A gente tem uns negócios temáticos aqui, bonitinho. Guardanapo. Copinho. A gente tem um negócio aqui, umas brincadeiras que eu falei pra vocês que a gente vai fazer. Como vocês podem ver, a gente tem a boca de um palhaço aqui. Cabeça do palhaço, que a gente tem que acertar a bola, né? Jogar a bola nele ali, pra ver se a gente consegue acertar. Tem o joguinho da argola que a gente vai ter que jogar. Não sei o que que a gente vai fazer aqui. E, na teoria, era pra ter uma desgraça pra pescar aqui, só que a pescaria tá meio cagada. Ah, tem um negócio aí. Oi? Ah, tá. Não dá pra ver. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente bota aqui em cima, qualquer coisa. Isso. E a gente tava querendo fazer um negócio legal. Durante um período da live, acho que nove horas, mais ou menos, nove e pouca, a gente vai fazer esse tipo de jogos aqui. Cada pessoa que quiser participar aqui vai poder participar. E, por exemplo, a gente vai jogar as argolas nas garrafas. Digamos que tenham dez garrafas, cinco garrafas são positivas, cinco garrafas são negativas. Ou seja, se acertar a positiva... Um ponto. Um ponto é um sum... Um sum, não. Uma skin ou um passe de batalha pro chat, pra vocês. A gente vai sortear. Coisa boa, hein? Acertou na negativa, diminui um. Tá ligado? E aí, cada um joga três vezes ou coisa assim. E, no final, a gente faz a soma de quantos passes ou quantos skins que vocês vão ganhar. Tá? Boa. É isso. Alguém falou de bebida. Cara, bebida. A gente tem que fazer o quentão. A gente pegou a cachaça pra gente mandar, tá? Então, a gente vai mandar a cachaça. É cachaça com... Cachaça. Açúcar. Açúcar. Tempero e tudo que é... Tô brincando, ó. Cravo. E tudo que é no mundo. É, cravo, canela, laranja, limão. A Lauren tá toda organizada ali. Ela arrumou um monte. Ela passou a tarde inteira arrumando as coisas comigo aqui. Lá vem ela. Tá estilosa. Aí, ó. Bem-vinda. Oi! Ali, ó. Tá lá. A Lauren em toda característica. A gente vê ali, ó. Um monte de... É, o negócio que o chat tá ali. Tá ali, ó. Eu me enxergo daqui. Muito beijinho. Espero que vocês tenham gostado. Ela que arrumou isso aqui, ó. Ela fez isso aqui, ó. Ela que criou isso daqui. Isso daqui. Ela que criou isso daqui também. Isso aqui eu sabia que eu não tinha sido você, né? É, não, não tinha como. Não tinha como. Cadê? Ah, tá aqui. A plaquinha dos jogos tá aqui. Ela que fez... Tudo pra vocês. ...ceixinhas. Beijinho. Boa live. Tá chovendo. Obrigado. Fogo baixo. Mexer constante. Cuida pra não queimar, que é rápido. Agora, pergunta que eu não quero calar. Você tem água, hein? Não, a água vai ter que botar agora depois. E é, mas tem que ser água pra botar. É, muito bom. Água da pica, tá garante. Não, mas a gente tem a garrapa, pô. Então pega a garrapa. Então, mas já era pra... Pega a garrapa. Caramelizando. Tá começando a ficar com cheirinho de queimado. Então manda ver. Tá com cheirinho de queimado? Joga água. Confia em você. Então, pega um pouquinho de água. Vamos ver. Vamos ver. Duas doses aqui. Vocês vão botar fogo na casa? Não, vocês estão lá de fora da casa. É só lá de fora da casa. Next step. Duas xícaras de chá. Agora... Não, aí pode tirar do fogo agora um pouco, cara. Duas colheres de sopa de gengibir fracificada. Putz. Quem picou o gengibre? Quem picou o gengibre? Não é muito gengibre. É pouco. É, ele falou um pouquinho de gengibre picado. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Espera aí. Tá vendo? Tá bom. Não é caramelo. Mas não é caramelo. A gente não tá fazendo caramelo. É caramelizar. Mas tu caramelizou e jogou água. Isso aí, mano. Não é caramelo. É caramelizar. Ele caramelizou e aí ele jogou água pra continuar receita. Ah, caramelizou. Bora, hein? Deu uns poucos de gengibre pra não exagerar, né? É, poucos de gengibre. Um tablete de canela sendo implementado. Agora o cravo. Meu Deus do céu. Um cravo tá bom. Vamos tomar dois. Eu quero botar 15 cravos. Cinco cravos. Caraca, eu peguei. Eu joguei cinco. O Arnaud jogou os cinco. Pode copiar. Joguei nos um, dois, três. Ele jogou os cinco, sim. Joguei nos dois. Tá bom. Mas três rodelas de limão? De limão não, de laranja? Pera aí. Laranja. É rodela ou é casca? Três rodelas de laranja. Quatro rodelas de limão. Duas xícaras de cachaça. Cachaça, galera. Tá abrindo. Cachação. Ó, agora ferveu de liga o fogo. É isso que ele falou. É, começou a ferver. Arte e pó, hein? Vai experimentar aí? Vamos lá? Eu acho que aqui é o melhor lugar pra experimentar, né? Os outros vão tá quentes pra caraca. Só um pouquinho. Cara, tá quente pra caraca isso aqui. Isso aqui tá pelado, hein? É mesmo? Então vamos, vamos, vamos. Vai. Vamos lá, então. Vai. Cuidado pra não se queimar. Toma só um colher. Saúde, saúde. Meu amigo! Gostosinho, mas ao mesmo tempo... Alô, amigo! Ah, que é isso? Não é tão ruim, não é tão ruim. Não é tão ruim, não. Não é o que é tão que eu tô acostumado. Não sei se é a gente que errou... Eu não tenho comparação. Tu não tem a referência. Não mentirei, vou... Galera, tá parecendo chá com álcool quente. Tá parecendo chá com álcool. Tá parecendo chá com álcool quente. Basicamente. Mate com álcool quente, basicamente. É, não é ruim, não. É isso mesmo, galera? Vocês que tomaram já também. Tem esse gosto. Parece que você tá tomando alguma coisa de vique. E aí, cadê o refil? Vai não? Vocês querem mais? Eu gostei até, cara. É mais? Gosto não? Não. É o cravo. É muito gosto de chá, sei lá. É. Eu acho que a gente pode ir pra parte dos jogos. Dos jogos. Já tá da hora que prometeu? É, vai dar a hora agora. Vai dar a hora do... A hora do chá, te rir. A gente vai fazer o negócio da argola. Aqui agora. A argola. Que é essas argolinhas aqui. Como a gente não preparou direito a garrafa, né? A gente vai usar a garrafinha da Coca. Tá? Que não tá patrocinando nós. Guarda aí. E depois eu posso beber? Pode. Tem 10 garrafas, tá? 10 garrafas. 10. Eu vou colocar um número nelas. Tá da frente aqui. Que é fácil. Eu vou colocar o número 1. Vai botar parinho? É. A do lado dela, eu vou colocar... Menos 1. Agora daqui, vou colocar mais 1. Só 1 só, tá bom? A gente sabe que é positivo. Se acertar nesse que tem 1, é um passe de batalha pra vocês. Aqui atrás, menos 2. Tá, vai ter mais positivo do que negativo. Boa. Amigo. Quem vai ser o primeiro a jogar? Mas não vai. Eu vou. Espera aí. Quantas argolas eu posso jogar? Tem 5, né? É argola, hein? Vai, vai 5 pra ver. Vamos testar. Boa. Eu vou tentar trazer pra vocês 2 skins, pelo menos, hein? Agora, se vier negativo, vai com pena. Tá bom. A 2 tá muito escura, é verdade. Confia. Então vai. Lá vai. Eu vou fazer isso daqui. É, desse quadrado aí que você tá pisando. Isso daí. Lá vai. Bora. Errou. Errou, errou. Errou. Opa. Essa pegou. Pegou, pegou. Essa é 1. 1. 1 pro chat. 2. 2 pro chat. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Tá bom. Tamo junto. Aí, ó. 2. Aí, 2 passes ou skin. Tamo junto, galera. Vamos ver. Daqui, né? É, esse quadrado é o melhor. Aí você escolhe a direção que você quer. Tá. Calma aí. Caraca, o Mamutão vai jogar. Aquele jogador de basquete que parece assim, ó. Já coloca. O Mamutão, o braço dele tá em cima do bagulho. Vai. Vai, Mamutão. Vai. É muito leve ela, né, cara? Um quadro, um quadro. Um quadro, um quadro. Vai. Vamos do... Vai. Vai. Vai, Mamutão. Peraí, peraí, peraí. Esse aqui tá... É no meio. Aí, vai. 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 Rei do gado, rei do gado. Sex month, my friend. Vai mais duas, Mamutão. Vai mais duas. Vai mais duas. Mas estamos no lucro. Bônus, bônus. Estamos no lucro. Bônus, bônus, por favor. Vai. Vai. Se elas fossem ristas, eu já tinha dado umas três, velho. Vai. Porra. Chorou. Estamos no... Porra, imagina se tira o menos dois. É. Estamos no lucro, porra. Estamos com duas. Um pouquinho, eu quero jogar. Tá. Faz bonito pro chat. Anuncia, anuncia pra eles. Quanto que você vai ganhar? Vou ganhar dois. Ela vai ganhar dois passos. É um. É atrás. É atrás. Essa aí. Vai, vai. Você consegue. Você vai conseguir, que eu tenho certeza. Quer que tire isso? Quer que tire isso? Vai. Peraí, quer que tire isso? Peraí. Sai daí. Peraí. É um. Vai, vai. É dois. Um. Dois. Calma, calma. Não é emoção. Três. Ah, não. Quatro. Ah. E a gente acha que tá boa, né? Muito fraco. Tá bom. Foi quase. Foi quase. Quanto espaço vocês querem? É fácil. Aqui a gente resolve. Tá certo. Vamos lá. Um, dois, três e... Nossa. Calma. Uh. Respira, respira. Ah. Perderam tudo. Deu bug da mira. A mira puxou. Quem que vai? Quem que vai? Parece queimou. Então vem. Tá, o Thiago quer vir. É. No máximo aí. Vai acertar na latinha. Qualquer uma delas vai sair. Vai. Uh. Olha o jeito de jogar. Ah. Vai. Nossa. Uh. 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 Quase. 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 Vai mais dois. Dois bônus. Vai. Dois. 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 Pera aí, que agora vai. Deixa a gente separar mais um pouquinho. Vamos botar um beijinho. Eu acho que é melhor. Aí. Pronto. Vai. Tá abençoada essa. Confia. Tá abençoada essa aqui. Essa aqui não vai. Separadona agora. Vai. Quase. É difícil. É o próximo que vai tentar a sorte. A Débora vai. Aí. Tá lá mesmo. Tá da onda daqui? Daí mesmo. Pode dar um quadrado aí. Pode chegar um pouquinho. Pode chegar no final da linha. Aí. Pode ser aí. Deixa eu separar aqui pra ficar bem melhor. Vai, né? Quase. 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 O do meio que é bonito. Opa. Esse daqui é... Menos um. Menos um. Menos um. Vamos. Boa. Quase. Mirou aqui. Quase. 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 Vai, Magrinho. Vai, Magrinho. Só pode ter que ficar aqui, ó. Mais uma aqui. Aluã, Aluã, Aluã. Aluã. Vai. Confia. Gente. Vai, Magrinho. Vai conseguir. Eu não confio mesmo. Eu não consegui nenhuma, tá bom. Um. Um. Isso. Quase. 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 Caraca, Magrinho. Caraca. Aí. Vai. Acontece. Aí. Mais uma, mais uma só. Acertou. E o que que eu dei? Dois. Esse é dois. Então foi dois menos um mais dois. Três faces. Agora é o representante da casa barata. E pronto. Bianca, anuncia ali, quantos você vai fazer? Três pelo menos. Três pontos. Um. Muito bom hein, Bianca. Agora tá doido. Uuuuh. Pera aí. Agora essa confia. É difícil pra caraca, cara. É difícil. Falta mais alguém? Falta pro painel. Papat vai. Vale tipo boliche? Vai. Meu Deus. É difícil. Vai, vai. Conceito de estratégia. Quase. Vai. É difícil pra caraca, cara. É difícil, é difícil. Tá faltando gente ainda jogar aqui, galera. Anuncia pra ele. Vai. Vai. É difícil, cara. Respira, respira. Caraca, é difícil pra caraca, cara. Falta só o Luan e o papai. Vamos embora. O que que é pra fazer? Acertar aqui. Pode chegar, mas dá um passo pra frente. Aí, boa. É na coca, Luan. É na coquinha. É na coquinha, coquinha. Foi quase. É difícil, é difícil. Quase, meu. Valeu. Ô, papai. Acertar na garrafa ali. Tá aqui mesmo? É, daí tá bom. Daí tá bom, vai. Qual que você achara que eu acerto? Ih, caralho. Quem acertou o máximo aqui? O Amaral acertou dois, dois. Dois? De pontuação foi o Itamires. É muito certo? Quase, quase. Agora, hein. Dá spin-up pra ele é fogo, cara. Galera, foram três passes, então. Já foi, já. Acho que a gente pode mandar a boca do palhaço agora. Vai, vamo. Bora. Se acertar a boca do palhaço, dois passes. Um. Nossa, tá bacana do lado. Eita, é pesado. Morreu. Morreu. Eu não tô podendo abaixar, não. Eu pego. Colô, não chorou. É leve. Quantas dá certo? Vai. Acho que esse daqui não tem muito, não. Vai. Vou tentar umazinha pelo menos. Quase. Eu tô sentindo que eu vou levar a bolada. Ela tá indo pra baixo. Ela tá indo pra baixo. Ela tá indo pra baixo. É? Só pra gente fazer um teste aqui. Calma aí. Vê se ela entra. Ela vai bater e vai sair, né? Não, mas aí a gente dá pra ver. Dá pra ver. Dá pra ver? Dá. Caraca. Foi quase. Caraca, foi muito perto. Moleque, foi muito perto. É difícil? Dá um limão. Me dá um limão. Um limão. Não. Lá vai, lá vai. Caraca, chegou, jogou, jogou o microfone e foi embora. Cinco passes agora, não é isso? Nasceu, nasceu, nasceu. A conta é cinco, né? A gente tem que sortear. Vou sortear, galera. Vou botar aí no sorteio. Você só precisa escrever festa no chat. Do jeito que tá escrito aqui embaixo, ali, naquele lado ali. Lá. Tá? Só escrever festa que você tá participando do sorteio. Daqui a uns três, quatro minutos a gente puxa cinco vencedores. Alguns momentos depois. É agora. O primeiro vencedor é o Hypercheque. Hypercheque? Aí foi o André Rocha. André Rocha, p***a! Tem o Peck Foco. Aí, Luiz Gustavo, olha aí. Luiz Gustavo, sem vergonha nenhuma. Boa, Luiz Gustavo. Wesley Lira. Wesley Lira. Noctezer. 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 É. Todos os vencedores. Parabéns a vocês que ganharam. Todo mundo. Obrigado por estarem participando da live. Foram cinco passes, cara. Caraca, vocês deram azar, mano. Tem alguém aqui que vai dar um oi pra vocês, galera. Tu pode falar lá, Breno, olhando pra lá. Essa câmera ali. E ali você lê. Pra lá. É. Aquela câmera ali, ó. Ele chegou. O advogado. O homem. Calma, calma, calma. Tá esperando, né? Eeeeeeey... Kids! Hora da Nutella. Sai daí, Breno. Hora da Nutella, time. Vocês sabem que é tradição a gente mandar uma Nutella. Não é tradição. A gente, nas últimas lives, a gente fez isso, né? A Nutella tem salvado a gente. Tem salvado. Então, eu nunca abri uma desse tamanho. Vai ser a primeira vez. Fechado. Lacrado. Não está violado. Vou abrir aqui agora, ó. Momentos de tensão e prazer. Uuuuh. Stellanco. Caraca. Ih, esse é marmolão, né? Ela tá derretida. Marmolão? Só pra ver. Deixa eu ver se é de verdade. Prova aí. Tá funcionando. Olha. Mil calorias agora. Bom, Tom, vem com nós. Hum, eu ia pegar essa aí que o Malmute pegou. Se ferrou, né? Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Só isso aqui. Foi com gosto de leite. Caraca. Agora vai. Deixa eu levar ali pra eles. Ah, a mesa ali tá olhando os cara feia. Não, vou levar pra eles. Galera, estamos sendo olhados de cara feia daquela direção. A vocês aí, ó. Ela não foca, não. Ela tá sem focar. Vou até comprar uma pote de Nutella amanhã. Eu vou comer um pedaço em sua homenagem, tá? Ela tá criminosa. Tá no crime. É bom, é bom. Pessoal, obrigado a todo mundo que participou. Obrigado muito. Desculpa terminar a live um pouco mais cedo do que o normal. É que eu tô chumbado hoje, cara. Tô me segurando aqui. Vocês devem ter ouvido várias vezes eu fungando aqui no fone. Tô meio chumbado mesmo. É difícil eu ficar assim, mas hoje eu tô. É, quando a gripe pega é complicado. Aquela vantagem pra cama não dá. Eu tô quebrado. Tô sentindo meu corpo todo doído. Tô doído. Tô doído. É, mas obrigado. Foi legal. Foi diferente a live. Eu só fiquei um pouco chateado que eu não consegui colocar a câmera no ângulo que eu queria colocar. Mostrando tudo aqui. Mas ficou bom. Mês que vem a gente tem mais no final do mês. Não sei o tema ainda, mas eu vou avisando a vocês. A gente decide junto. Tem algumas ideias. Tá? Mas é isso. Obrigado. Obrigado, Amutão. Primeiro Melhoras aí, Patry. É nóis. Obrigado pelo convite de novo. É. Pessoal que colou aí. Bastante gente entrou hoje, né? Entrou bastante gente. Hoje foi top. Entrou bastante gente. E depois vai ter outra. Vai ter ano. Mês que vem. Último sábado do mês. Último sábado. Eu tenho que ver exatamente, porque eu viajo no último dia do mês. Então pode ser que seja um dia depois. Pode ser que seja um dia antes. Vai ter a foto do time? Aí, chega aí rapaziada. Aí, bora pra foto. Chega aí, chega aí. Obrigado a todo mundo que participou da live. Tamo junto rapaziada. Obrigado pela brincadeira. E aí, tá aí o pessoal que participou aqui. E não deram mais subir pra vocês, tá? Inclusive, tiraram o subir, hein? Cadê? Ah, não tá aqui mais. Vambora. Vambora. Valeu. Valeu, rapaziada. Tchau. Tchau.